E aí galera, prazer, eu sou o Gesto, tô fazendo esse vídeo rapidão, pois sei que muita gente tá indo fazer a prova do Enem nesse momento. Esse vídeo vai ser postado bem cedinho, pra informar vocês, tomarem cuidado nas promoções que tá tendo na China, pois lembrando que as TV Boxes estão sendo barradas, alguns produtos estão passando lá pela Anatel, e eles estão pedindo uma taxa pra você pagar em relação a homologação, e o sorteio do Pocophone, Então, será hoje, senhores, no domingo, às 21h30, no horário de Brasília, às 22h30, 10h30 da noite pra você de São Paulo, e o horário de Brasília, pra você que é do Nordeste aqui do Ceará, às 21h30 da noite, beleza? E galera, em relação a essa promoção do Dia dos Solteiros que tá rolando na GearBest, peço pra vocês tomarem cuidado, porque não compensa comprar TV Boxes, alguns produtos estão sendo barrados pela Anatel, Panos de ouvidos estão passando de boa, vários produtos assim que a gente costumava comprar, mas relatos de fato que eu só ouvi foram em relação às TV Boxes que estão sendo barradas. Em relação a smartphones, tem Xiaomi Mi 8, OnePlus 6 e Redmi Note 6 Pro, além do tablet, meu tablet preferido, gosto mais desse tablet do que do próprio Mi Pad 4, pois tem versão global, e é um tablet sensacional que é o Lenovo P8, minha mãe utiliza até hoje, galera, não se desfazemos desse tablet, sempre que eu vou voar ao drone, eu utilizo ele como ferramenta, né, pra ter o preview da imagem do drone, é um tablet sensacional que eu recomendo pra todo mundo, de fato tá bem barato, na época que eu comprei, saiu por uns 600 e pouco, hoje tá bem mais barato que isso, e de fato tem promoções boas na GearBest, eu vou deixar aqui na descrição pra quem não tá vendo, mas a você que está, não, eu quero aguardar, estou vendo se eu ganho esse Pocophone, se não eu nem compro um Pocophone, mas galera, fiquem de olho nas nossas redes sociais, Facebook, Telegram, e na nossa planilha que eu tô atualizando sempre, cupons, e queria lembrar que a Binggood também vai ter uma promoção de Black Friday, com parcelamento sem juros em smartphones em tudo da loja, a GearBest tá barrando aí o parcelamento sem juros para smartphones e tablets, mas a Binggood vai ter, então se você quiser aguardar, aguarda, de qualquer forma, cuidado, não compra TV Box, pode comprar qualquer outra coisa, nunca vi ninguém relatando sobre outras coisas, só TV Box, e o sorteio é hoje, galera, será às 21 horas e meia, aqui do Ceará, horário local, mais o horário de Brasília, será às 22 horas e meia, se não der pra você assistir, assiste de manhãzinha, de qualquer forma, será esse horário, e teremos surpresas na live, então fica ligado, e a você que tá saindo de casa pra fazer a prova do Enem, mantenha a calma, paciência, e se embora, meu irmão, que dê tudo certo pra você, boa sorte, Deus abençoe, e é isso, vou ficando por aqui, links na descrição de promoções, e em relação ao sorteio também, quem não tá participando, compartilha com os amigos, vai que de última hora você cadastra ali e ganha, de qualquer forma, é isso, até o próximo vídeo, fica ligado, tchau. Ah, já, você não vai fazer o Enem? Eu esqueci de pagar o boleto, me sinto muito ruim por isso, pois o Enem é bom, galera, é bom a gente fazer o Enem, pois as universidades estão aí, e são boas oportunidades, então pra você fazer a prova, Deus te abençoe, meu caro amigo, dê o seu máximo, tenha paciência, se não der certo agora, dá certo o próximo ano, mas tenha paciência, vou ficando por aqui, deixe o seu like, Pocofone sorteio, sorteio Pocofone, finalmente.